Vamos trazer hoje toda a ajuda para que os seres possam seguir em paz, tranquilos, para que cada um de os seres tenha uma certeza que não estão sós. A magia do amor está aí. A magia do amor que vai te ajudar a cuidar da tua alma, do teu coração, para que os seres terem toda a tristeza que ainda teimosamente estão a carreglar no teu coração. Energias vampirícias que estão te trazendo desequilíbrio material, trazendo doenças energéticas espirituais, para que tu não consiga desenvolver a tua vida, para que tu seja consumido por um desânimo muito grande. Para que tu não consigas se enxergar mais diante do espelho. E essa energia precisa acabar, precisa ser substituída com a energia do amor, para que cada um ancore ali no seu altar. O amor de Nossa Senhora, o amor do Cristo a Jesus, para que cada um siga diante das determinações escolhidas por cada um. O que o cigano mais preze é a família que ele tem. Muitos de nós eram órfãos. Foi acolhidos pelas estradas, pelos caminhos guiados, pelos líderes, pelos barôs dos clãs que desenvolviam-se. E mesmo aqueles órfãos respeitavam e cuidavam do clã no todo, cada um com as suas tarefas, cada um com as suas obrigações, cada um com respeito à individualidade de todos. para que, no momento oportuno, as suas famílias pudessem também acontecer e se formar. E o cigano, quando não cumpria essas regras, era expulso, retirado do clã, se tornando a margem daquilo que ali estava. nós estamos aqui novamente para agregar, não para dividir. Estamos aqui para ensinar o que é o amor. Uma coisa lhe garante. Eu sei o que é o preconceito. Eu sei que a intolerância sobre nós por todo o veneno que foi destilado na boca de alguns, pela língua de outros. Que eu lembro que eu era isto, que era aquilo. Que fazíamos aquilo, deixámos de fazer. Subtraímos crianças. Nós somos diferentes. Nós somos o que somos. As nossas ciganas não eram apenas as mais belas. Eram as únicas que se perfumavam. Tomavam banhos. Faziam as machias. Os feitiços. Não para prejudicar os outros, mas sim para nos proteger. Entendíamos sobre as luas, as estrelas, o sol. Cuidávamos da terra. Todo o ouro que tínhamos era o que nós travabilhávamos. Isso é amor. Mas enquanto o ser humano coloca a ambição e as suas vontades adiante, ele está indo contra o amor. Está fazendo pactos muito ruins. que vão trazer desequilíbrio, medo e arrependimento. A vela rosa é o simbolismo universal. A vela do amor. É o pretexto que tu vai acender para a tua vida. E para trazer essa liga, a vela mel. O mel não perece, mesmo com o passar do tempo. O mel é o que vai trazer a liga para que tu encontre-se através do amor. Perfume da cigana esmeralda é justamente isso. A energia trazida das coisas na natureza, das flores. Para que tu se sinta bem, se sinta completa. e as velas respectivas para que tu acenda do ritual da ritana esmeralda é para que tu trabalhe essa energia uma vez por dia. Por ciente dias. Tu consegue fazer isso? Ciente dias apenas. Faça e verás a vida transformar-se. Faça e tu irás se reencontrar de verdade. Mas aqueles que ainda com o coração penoso, escamoso, estará sempre um passo atrás. sempre vai tratar a vida muito dura. Estará sempre encerrado. Porque ainda não está aplicando na sua vida o amor do Cristo. O amor que libertou todos nós. É suposto que mais uma vez está sendo trazida essa oportunidade para que tu se transforme e tu fique bem. Vamos ajudar a todos sem exceção, sem pressa, tranquilidade. Respeite uns aos outros. Sejam felizes. Volte a sorrir. Por mais difícil que tu esteja a pensar estar a enfrentar a tua vida. lembra o cigano nunca deixa o outro para trás. Talvez vocês não sejam ciganos de sangue, mas ao menos no conjunto da sua alma, sem sombra de dúvida, já foram ciganos um dia. Que Deus bendiga. Muita graça. tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.